Hoje o meu pedal foi de uma forma bem diferente, por estarmos vivendo a semana do meio ambiente. Como viajo sempre, vejo o quanto as estradas estão sujas. O quanto as pessoas agridem o meio ambiente jogando lixo. Na semana do meio ambiente o nosso recado é esse. Vamos manter as estradas limpas, vamos manter o meio ambiente limpo. E para esse pedal convidei os garotos Eliel e Mauro Ivan, de 13 e 16 anos, para serem propagadores dessa ideia. E que não devemos jogar lixo nas estradas. E assim fizemos. Eles ficaram impressionados o quanto de lixo existe. Claro, tudo isso é de uma forma simbólica, até porque era impossível juntar tudo. Mas fizemos a nossa parte. E que essa ação seja de orientação a você quando viajar, colocar o lixo no lugar certo. Não jogar as garrafas d'água nas estradas. E muito menos, despejar lixo. Se você quer que esse vídeo alcance mais pessoas, compartilhe. Quem sabe, mude a atitude de alguém de não jogar lixo nas estradas. Até mesmo motivar outras pessoas a fazerem como esses garotos. Assim, cada um faz a sua parte.